Subi, meti, fiz, o gesto vou mudar Se já foi muito otário, já já tô particular É o que eu quis, eu vim indo pra outro lugar Longe, dois lados oposto, mas a hora tá pra chegar Se não é teu, é letra, Deus me deu dó E o meu tá guardado Cada lágrima foi derramar Um ser imperfeito, uma bela dama Me levou um pedaço, uma lasca do coração Cada dúvida virou certeza, cada certeza virou razão Desculpa se um dia eu te magoei Perguntei se um dia eu te vi chorar Prefiro levar culpa, é o que me afastei Não vai demorar muito pro mundo voltar Sei das coisas puras que eu fiz por você Traca de energia Já é pia, já não passa nem bem Mais caras e bocas é de lucro Venço várias vezes, eu não confio em mim mesmo sem querer Porra nossa, Deus me deu um grande amigo E vê bem quem confia, anota Quem confia, anota Quem confia, anota Confia em quem? Passa minha bala pra cá Meu best, me as notas de cem E rumo não dá volta Troca de proposta Tira essa inveja aqui da ponta da minha moto Põe fogo na polva, inveja a coça Ouro cravejado, babo louco de porroça E rumo não dá volta, troca de proposta Tira essa terra aqui da ponta da minha moto Põe fogo na polva, inveja a coça Ouro cravejado, babo louco de porroça Sei das quantas buras que eu fiz por você